Mas como já disseram aqui, e eu tenho, vocês sabem, dois grandes amigos. Eu quero dizer que se o Nacar, o que é, eu acho que a militância já afirmou aqui que o candidato é o André. Mas se isso não for possível, já temos o companheiro Valderry, que é um companheiro que já pagou, que entra no partido, que é o governo de justiça. Então, eu quero dizer que é um companheiro, que também, que representa e tem um grande trabalho, que é um companheiro, que é um companheiro, que é um companheiro, que é um companheiro, que é um companheiro Valderry. Mas ele, então, já se parou para o presidente, o candidato dele é o André Putinelli. Aliás, você é o candidato, não é só da militância do PMDB, saia das ruas, vá para o interior, pergunte dos bairros, você só ouve uma coisa, o André Putinelli tem que voltar, é isso que o povo quer, é isso que o povo quer, é isso que o povo quer. Você sabe que eu estou dizendo, e eu quero agradecer, André, tem companheiro que saiu, 5 horas da manhã, o cara vem do lado interior, eles estão todos aqui, apenas para dizer, se você resolver a militância, a liderança, prefeitos, prefeitos, vice-prefeitos, líderes, o diretor indicado a município, nós estamos já esperando, que, se você decidir que vai ser candidato, você pode contar, não só com a militância do PMDB, mas com a maioria do povo, que é mais do Rio Grande do Sul. Encerro dizendo, eu e o André, temos mais de 35 anos de parceria, há 35 anos, é o seu amigo José, e ele sabe disso, e nunca faltou a minha realidade e a minha amizade, e não vai ser agora, eu estou aqui, junto com os deputados do Estadual, com o Maru, com a Tereza, agradecendo a presença daqueles que vieram de outros partidos, se incomodando, André, você é o candidato que é capaz, além de unir o PTB, fazer um... Obrigado. Obrigado.